Beleza, acompanha o nosso canal, estou aqui de novo, você está vendo que esse vídeo aqui é uma introdução, para esse vídeo que você está vendo no título, encontramos uma igreja de 1710, é belezinha, uma igreja do século XVIII, eu cravo 1710 porque nas pesquisas, vocês vão ver aí, que uma historiadora aqui da minha cidade, a Cecília Papera, tem essa informação e eu estou de acordo com ela, em princípio o pessoal só falava que era do século XVIII, e segundo a Cecília, Cecília Papera, um grande abraço Cecília, obrigado por ter me ajudado nessa pesquisa aqui, de 1710, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que fica ali na divisa entre Jacareí e Guararema, paróquia que toma conta dela, teria que tomar conta dela, fica em Jacareí, mas vocês vão ver que a estrutura da igreja, a arquitetura dela, você vê mesmo que é do período barroco, eu até comparo ela com uma outra igreja daqui da região, que é a de Guararema, que é a Nossa Senhora da Freguesia da Escada, que é a igreja de São Longuinho, a igreja de São Longuinho, você não sabia? Tem, a igreja de São Longuinho, dizem que é a única do Brasil, não sei se é verdade, mas é a informação que eu estou passando para vocês. Então, eu fui lá com o meu amigo Tiagão, o Tiago Moçanazos, que está aí gravando conosco aqui no Clique.jr, obrigado, Tiago, meu parceiro, fui com ele no empreendimento aí, depois levei ele para conhecer essa igreja lá, e tentar entrar, será que eu consegui? O que você acha, Belém? Você acha que eu consegui entrar na igreja? Eu vou deixar isso, você vai ter que assistir até o final, e depois você vai ver se eu realmente consegui entrar e fazer imagens internas da igreja. Será que eu consegui? Você vai ver, assiste o vídeo, você vai ver que essa igreja está fechada, mais ou menos uns 25 anos. É uma igreja tombada pelo Condepat, mas é impossibilidade de entrar, ok? Vou contar um pouco mais da história dela agora aqui para você. Segura aí, tá? E já na sequência, já eu e o Tiago lá, apresentando para você a igreja Nossa Senhora dos Remédios, ali entre Jacarei e Guararema, ali próximo da Fundação Casa, ali na Dutra. Segura aí, Belém? Um pouco de história, hein? Capela Nossa Senhora dos Remédios, em Jacarei, foi tombada por sua importância cultural. Condepat, Conselho de Defesa do Patrimônio Arqueológico, Artístico e Turístico. Nome atribuído, Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Localização, confluência das rodovias Jacarei e Guararema e Presidente Dutra, Jacarei. Tem o número do processo, 22.150 de 1982, resolução do tombamento, resolução 14 de 1 de agosto de 84. Publicação no Diário Oficial, Executivo de 2 de 8 de 84, página 15. Livro do Tombo Histórico, número de inscrição, 228, página 63, 20 de janeiro de 87. Descrição. No início do século XVIII, Bartolomeu Fernandes de Faria, rico, fazendeiro e dono de muitos escravos, era proprietário das terras onde foi erguida a Capela Nossa Senhora dos Remédios. Construída em taipa de pilão, supostamente, no final do século XVIII, constituiu um exemplar típico de arquitetura rural religiosa, com acréscimos posteriores. Anexo lateral ainda em taipa de pilão. A torre em alvenaria de tijolos. Possui um belo retábulo, com trabalho de talha e madeira policromada. Foi restaurada pelo Condefat em meados da década de 1980, ocasião em que teve as telhas francesas substituídas por telhas de tipo capa e canal e a torre, e a época em ruínas eliminada. A estrutura da cobertura em caibro armado, que havia sido alterada com a introdução de pontaletes de madeira, voltou à sua altura. Belezinha! Mestre de 1700, André? É, mais ou menos isso. Vou colocar o ano certinho aqui, é 1700. 1600 alguma coisa. Ó, dá pra ver a estrutura lá, vou mostrar pro pessoal, ó. Diz que é a igreja de... Nossa Senhora dos Remédios. Que remédio? Remédio, que remediava. Novalgina. Não, o remédio é a fé. Ah, é a fé. Você é um homem de pouca fé? Eu põe café quando vou fazer o café mesmo, põe no coador. Não, não, esquece. Não, não continua. Então, ó, legal, viu? Falei, ó, estamos aqui por perto, né? Vim acompanhar o Thiago aqui numa empreitada. Falei, ó, Thiago, vou levar você pra conhecer a igreja dos remédios. Bom, e sabe por que é do remédio mesmo? Eu tava com a dor de cabeça, passou. É, viu? Falei, que é do remédio, falei. Vamos ver se não é. Pelo menos, o rapaz não deixou nem gravar, mano. Fica quantos anos fechado aí, falou? 25 anos. 25 anos. Mostra ali a porta encerrada. Ó, ó. As janelas. Grande. Vamos ver ali? Do ladinho ali? Vamos dar volta nela aqui. É, estamos na história. Aqui é a divisa de Guararema e Jacarei, Thiago. É a divisa? É a divisa. Tamo entre Jacarei e Guararema. Nossa, é grande, cara. É grande? Você achou que era pequenininho? É? Aí, pra ver que tá bem cuidadinho, né? Na lateral aqui, ó. É. É grande, cara. Se desce pra entrar, né? Nem entrar, cara. Ele solta o boxer na gente ali. É. Ó, cara. Trancado, ó. Nem dá pra ver, ó. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver nada. Ó, dá pra ver sim, cara. Quer ver? Deixa eu ver. Vamos ver agora. Eu não consigo ver. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver. Eu não trouxe nem lanterna hoje. Nossa, cara. Não é grande? Tá saindo vento daqui de dentro, cara. É, ali. Ali saiu. Não, aqui. Olha. Olha aqui o vento que tá saindo. Olha aqui, gelado. Vento frio. Olha o vento. Olha o vento que tá saindo. Frio, né? É estranho que é lá de dentro. Por que que tá saindo vento? Boa pergunta. Eu não consigo ver. Ó, tá vendo? Tem uma parede aí, ó. Tem aqui. Você tá vendo? Ah, uma coluna. Verdade, verdade. Não, é uma parede, ó. É mesmo. Tá saindo o vento daí de dentro mesmo, Thiago? Tá. Agora eu não errei. Não dá pra ver nada. Não consegui. Olha como é grande, cara. Vou fazer uma foto dela depois ali. Ó, e é de taipa, Thiago. Olha lá. Você vai ver ali, ó. É de taipa. Taipa de pilão. Olha lá pra você ver. Não, dá pra dar a abelhinha, né? Não, dá pra dar a volta. Eu vou dar a volta nela. Dá pra dar a volta? Dá pra dar a volta. Eu já dei a volta aqui. Tem cachorro? Ah, se tiver já era. O quê? A volta aberta. Não, tem uma tramela. Nossa, é gelado, Thiago. Ó, tô sentindo um gelo no meu dedo aqui, Thiago. É. Não, é... Tem tramela. Sabe o que é tramela? Isso aí. Tem um negócio que... É, que é isso que trava, né? Fecha e fecha uma tramela. É. Ups, desce pra entrar, hein? Acho que eu vou ter que dar a volta por lá, porque é muito mato, né? Pera aí. Ó. Tamanhão, cara. Isso não é coisa de goiaba? Não, né? Eu não conheço? Isso aqui é goiaba. Eu só conheço goiaba se tiver goiaba ali. Tá bom, mano. Goiaba aqui, ó. Não tem goiaba, não. Não, né? Qual que é a época de goiaba? Goiaba, acho que é janeiro, né? Janeiro? Fevereiro, é. É, férias. É, só dá nas férias. Não é? Professor, você tem que ir em férias? Eu sou biólogo. Você é professor, só sabe antes de tudo que dá nas férias. Olha que bonita essa plantinha aqui. É, pra não passar pelo mato ali, ó. Dá assim aí, viu? Melhor. Olha como é grande. Nossa, ela era de Power Peak. É, ela disse que isso. Power Peak, olha lá pra você ver. Tá fechada. A igreja não deixa a paróquia, não deixa ninguém entrar. Olha ali, já caiu o telhado. Caiu, ó. Quando eu vim aqui, eu não lembro se você tinha caído ou não. Mas deve ser grande lá por dentro, né, Thiago? Deve. Pelo que não dá pra entrar. É, pessoal, me parece que esse telhado era lá em cima, ó. Tá vendo? Ele caiu assim. Ah, será que ele caiu? Ou ele era maior mesmo, de propósito? Não, porque ele parece que tá caído, ele tá ao contrário, ó. Não tá uma caída. Mas será que ele tá afundando? Aqui sim. Ó. Tá vendo, ó? Ó, o telhado dele tá voltando assim, ó. É mesmo. É mesmo. Ele não tá caído assim, ó. Ó, o tiozinho podia deixar entrar, né, cara? Nós viemos lá de caçapava. Nós viemos lá de caçapava, nós. É, tudo de caçapava, meu. Nós dois de caçapava. Você é um beato, praticamente, né? Quem nasce caçapava, o que que é? É, pé rachado. Taiado. Tarado. Não, tarado, não pode falar. Você tá aqui na igreja. Ah, mas não tá funcionando. Não tá. Não tem, não. Nem misto, tem mais. Nem igreja, mas. Fico pra maculau. Não, mas é buduário que tá preso. Aqui, ó. Tá aberto. Mentira. Ai, André, que susto. Não tá, não. Tava mesmo. Não tá, sacanagem, né? Você tem que olhar a igreja. Nossa, queria muito conhecer por dentro, cara. Não é de hoje, não, Thiago. Eu sempre quis conhecer essa igreja por dentro. Tá, hora. Tem uma igreja parecida com essa. É, aqui, em Guararema. É, Nossa Senhora, na freguesia da escada. Ela é igualzinho, mesma estrutura. E ela, ela é aberta. André, ela tá cedo. Não sei se consegue pegar na filmagem, ó. Essa parede, tá vendo como ela tá tipo em... Ah, tá tombando, né? É, você tá vendo? Por isso, acho que é por isso que não deixa ninguém entrar. Realmente, tá. Porque acho que não é de pouco... Dá pra ver mesmo, dá pra ver mesmo. Olha lá, é verdade, ó. É, né? Dá pra pegar assim, ó. Ela tá assim, ó. É. Aqui ela tá de um jeito, lá onde tá a segunda janela, ela tá caindo, pombando. É. Muita gente vem aqui, por isso que ele nem fez questão. Muita gente vem aqui conhecer a igreja. Por fora, né? É, por fora. Tá aberto. Tá, Nossa. Que pena, né? Olha que interessante, né, Thiago? Você reparou? É uma entrada pra porta. É pra... É pro fundo, né? Olha isso. Ah, dá pra entrar pela janela. Cadê o... O Eucerson. É de analítico. Você consegue ali, né? Missão pra ele, ó. Ah, não é de analítico, sobe aqui, ó. Ah, sobe. Ah, não sobe. Ele subiu lá no arquibancada? Não, mas sim. Ah, tinha os patamares, né? Nem ele sobe aqui. Os patamares. Pera aí, Thiago. Mostra, André. O quê? O cachorro chega até aqui. Ó, o cachorro correu, né? Ele chega aqui, ó. Se ele quiser, ele vem até aqui, ó. Mas ele não vai vir, não. Vamos por aqui, ó. Sério? Vamos. Aqui, ó. Meu Deus, que medo. Ele tá acostumado, a gente conversou com o tiozinho ali. Nossa, que pena, né, cara? É. 25 anos, mano, nada. É, de ação. Da hora, hein, cara? Da hora. É isso aí. Você achou, Thiago? Da hora. Infelizmente, né, não dá pra entrar. Vou colocar o ano certinho da igreja aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Vou colocar lá, né? A gente conheceu ao redor aqui. Só, né, Thiago? Mas dá pra ver que é uma igreja diferente. Ah, tem mais de 300 anos. Tem que ter, de 1700, mais ou menos. Eu vou deixar o ano certinho aqui. Acho que 1700 é uma coisa. 700, então eu tenho quase 300 anos. É antiga, é antiga. É uma das mais antigas da região. É uma das mais antigas que eu já vi. Acho que eu não vi que era tão antiga assim, não. Nem aquela que você gravou lá, não. Aquela bonitona lá. Não, é, né? Que é grande. Acho que nem ela é antiga. Acho que era de 1832. É, essa é a mais antiga. É, 1832. Essa aqui, ela você entrou. Ah, não. Essa aqui não. Lá, na igreja, você entrava, tinha até o caderninho pra você assinar. Aí você entrava assim e tinha umas vassourinhas pra você entrar. Você mesmo limpava a igreja pra você manter a igreja. E se eu te falar uma coisa? Que essa igreja está tombada pelo Condefat? Mesmo assim não pode entrar. Você acredita disso? Ela é tombada. Ela é patrimônio tombado e mesmo assim não pode entrar. Porque tem um resquício da prefeitura de Guararema. É Paróquio Guararema com o jacarim. Aí fica ali, eu não arrumo, você também não arrumo. Nossa. Entendeu? Olha que chatice. Mas isso aí, fazer o que, né? Belezeiro? Vamos dar uma fotinha ali? Vamos. Vamos lá. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.